Uma câmera de segurança flagrou quando o carro parou ao lado de uma placa de trânsito. Dele, desce um rapaz de camisa azul e boné. Ele mexe na placa, mas decide ir embora. Só que antes de voltar para o carro, ele olha de novo e então vai embora. Não demora muito e o carro volta. Dessa vez, é um outro rapaz que desce. Ele até faz uma dancinha enquanto caminha em direção à placa. Ele olha com cuidado para ver se tem alguém vigiando e então pega a placa. Leva direto para o carro e tenta colocá-la no banco de trás, mas não cabe. Ele então abre o porta-malas, senta e vai embora carregando a placa. A placa que foi levada pelos rapazes ficava nessa esquina da rua 55 com a avenida Independência, bem em frente a essa empresa aqui de gelo. Nela dizia que era proibido estacionar nesse ponto. A gente pode até ver que a guia aqui é rebaixada. O dono da empresa de gelo conta que os caminhões dos clientes costumam justamente estacionar aqui nessa calçada e na hora de sair, saem por aqui e vão em direção à rua 55, justamente para não atrapalhar o trânsito na avenida Independência. Mas agora que a placa foi levada, não adianta. Toda hora vem alguém e estaciona aqui. Inclusive não demorou muito para a nossa equipe flagrar um carro parado no local. Esse veículo branco ficou ali por mais de uma hora. O dono do estabelecimento não quer se identificar, mas conta que quando viu as imagens das câmeras, não acreditou no que tinha acontecido. Eu achei assim, incrível, né? Assim, o cara roubar uma placa que é coisa do governo. Não é nem, vamos dizer, particular da gente. Isso é coisa do governo, o cara está dilapidando um patrimônio público. Porque a placa não é nossa. O que é que a gente fizemos? Se colocou mais peso nela, para ela não cair, ela fica pesada. O cara vem e ainda carrega um trem desse. O cara está dilapidando o poder público. Mas a verdade é que cenas assim têm sido cada vez mais frequentes na cidade de Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, na região da 44 é onde mais acontece este tipo de ação. Em especial, ali na 44, passamos por um problema sério. A nossa equipe de sinalização trabalhou lá, colocou todas as placas de proibido parar, estacionar, mudança de sentido. E um dos comércios ali daquela região foram lá e arrancaram as placas. Tivemos informações ali de comércios vizinhos que falaram, olha, o proprietário desse estabelecimento pagou uma pessoa para vir aqui na madrugada e arrancar as placas. E tanto é que colocamos ali, numa quadra todinha, o qual colocamos proibido parar, estacionar. No outro dia cedo, não tinha nenhuma placa. O que muita gente não sabe é que furtar, danificar ou destruir placas de trânsito é considerado crime contra o patrimônio público. Quem for flagrado pode pegar de seis meses a três anos de prisão, além da multa. Sem falar que, além de aumentar o risco de acidentes, furtar placas de trânsito gera custos para a prefeitura. Essas placas não são baratas, são muito caras, sim. O material delas é chapa galvanizada, com um material o qual ele não é barato. Se eu não concordo com aquela placa ali, eu posso pedir para retirar também? Sim, é direito do cidadão, está no código de trânsito. Se a pessoa não concorda, vamos supor aí, com a inversão do sentido da sua rua, é direito dele, o poder público tem que ouvi-lo e fazer um estudo qual analisar a melhor opção para aquela via.